Olha o impacto da prospecção no elenco titular do Atlético, no elenco principal. O Abner ainda tá, né? O Abner, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo, não foi anunciada a venda dele. Então, o Abner foi contratado a Ponte Preta, o Kelvin foi trazido do Guarani de Palhoças, o Pedrinho, outro lateral esquerdo, talentoso, que o Atlético consegue trazer, foi trazido do Vitória da Bahia, o Eric foi trazido do Operário, o Christian do União Beltrão, um time também do interior do Paraná, o Jajá foi trazido do Novo Horizontino, o Vitinho da Ferroviária, o Rômulo do Maringá e o Julimar do Criciúma. Aí você acha, pô, beleza, são jogadores ali, alguns têm uma relevância maior, como é o caso do Eric, como é o caso do Christian, do Vitinho. Outros estão brigando por uma oportunidade, Rômulo, Jajá, o próprio Julimar. Então, assim, é bem mesclado o perfil desses caras. Mas, querendo ou não, a gente tá falando de basicamente um terço do elenco principal aqui do Atlético, feito através de prospectações de jovens jogadores.